As principais razões que afastam o seu esposo de você. Em primeiro lugar, não demonstrar respeito por ele. O homem, ele se sente amado quando ele se sente respeitado. E quando você não demonstra respeito por ele, você está dizendo exatamente o contrário. Segundo, ser ciumenta demais. Isso demonstra um desequilíbrio emocional, principalmente da sua parte. Porque o ciúme, ele não é nada saudável em nenhum tipo de relação. Inclusive, possivelmente, você não confia em você. E aí você acaba não confiando no seu companheiro. Terceiro, que acaba vindo junto com o segundo. Que é dependência emocional. Se você tem isso e você sente que isso faz parte da sua vida, você precisa urgentemente de ajuda profissional. Seja com o seu líder espiritual, seja com o seu psicólogo, psicoterapeuta ou algo nesse sentido. Se você quer mais dicas sobre restauração de casamentos, siga esse perfil e me conta aqui abaixo nos comentários se você precisa de ajuda.